Oi, gente! Roberto Reilo Biscaro aqui com um álbum pop muito bom. Totalmente bem produzido, moderno, encorpado. Um álbum chamado Enchente, que vem lá de Manaus, uma capital bem aquática. Nunca estive, mas a Gabi Farias conta em entrevista e a gente ouve falar muito e vê muito que a vida lá gira em torno d'água, né? Viu o Amazonas e enfim. Tanto é que esse aqui é o primeiro álbum cheio. O EP dela acho que chamava-se Vazante, ou seja, a água está muito presente na produção. Não só na fluidez, mas também nos seus barulhinhos de água para cá e para lá. Mas dá para perceber que é um pop que está totalmente antenado com o mundo, né? Que tem influências de eletrônica... E que pode ter bossa nova, pode ter influência de alguma coisa regional... Mas é muito moderno... E é muito generoso o álbum... Porque são 11 faixas... Isso foi lançado em fevereiro de 2022... Generoso porque... Dessas 11 faixas... 9 são... FITS... Antigamente a gente falava participações especiais ou colaborações... Hoje são FITS... Então você ainda conhece outros... Atores... Ou mais especialmente atrizes... Da cena musical amazonense... Isso é muito legal, né? Aliás, a cena musical lá do Pará... Do Amazonas... É riquíssima a cena musical... E eu não estou dizendo aí de música folclórica... Nada contra, gente... Estou falando de música pop, de MPB... Música antenada... Aqui usa algum elemento de... Então, através de um financiamento coletivo... A Gabi Farias levantou a grana... Junto com três produtores... E ela mesma... Convidou essas pessoas... Preferentemente mulheres... E o resultado é essa enchente... De música pop boa... Música... Que tem traços experimentais... Que tem traços de MPB... Música... Só porque eu falei de MPB... Tracinhos de... Bossa Nova... Música... Se bobear aqui... Deve ter alguma aguinha... Fluindo... Música... Que cresceu... Não viu solução... Aqui no Spotify... Música... Tudo mais... Vira pó... Vira sensação... O acordo que é da... Música... Tão longe a sensação... Música... Então é um grande trabalho... Tenho mais algumas... Cartas na manga... Para mostrar para vocês... De artistas lá da região norte... Que a ideia do canal... É divulgar... Música brasileira... Que não toca... Na tal grande mídia... Que está preocupada... Só com um tipo de música... Então a gente tem que ajudar... Esse pessoal... A ser divulgado... Né? Como? Compartilhando vídeos... Indicando para as pessoas... Música... Música... Aguinha... Música... 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 Lado Amazonas, de Manaus. Tchau.